Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim aqui gravar um vídeo num formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal e eu só vim gravar esse vídeo pra agradecer vocês pelos 100 inscritos aqui no canal eu sei que muita gente vai falar assim, mas Léo, isso é muito pouco Léo, tem gente que comemora 100 mil, 1 milhão, 2 milhões e nananá mas gente, 100 inscritos aqui no canal pra mim já é muita coisa porque assim, eu sou uma pessoa do interior, eu já falei várias vezes e eu comecei o canal e eu nunca imaginei chegar em 100, em 50 inscritos que girar em 100, eu não imaginava chegar nem em 10 e eu só fiz isso por hobby mesmo, então eu quero agradecer vocês por essas mais de 100 pessoas já aqui no canal e muito, muito obrigado em pouco mais de um ano eu consegui 100 inscritos e isso foi tipo, muito... sei lá, muito... muito inimaginável eu sei que tem gente que um ano consegue muito mais só que assim, cara, eu moro no interior, eu não posso agregar nada pra quem mora no... nas capitais e eu tô aqui com 100 pessoas, mais de 100 pessoas me seguindo e é isso, um ano e um mês já e assim, eu tô muito feliz não faz... daqui dois dias é meu aniversário e eu já tô com 100 inscritos e foi quase um presente pra mim isso então, muito, muito, muito obrigado de novo como eu já falei, né, nesse um ano e um mês 105 pessoas já me seguindo, então muito obrigada eu não vou me comparar a ninguém falando que eu quero ser igual a essa pessoa eu tenho pessoas que eu admiro muito e tem uma quantidade muito boa de inscritos no canal dela só que assim, não vou me comparar a ninguém espero que vocês também não me comparem falando ah, não sei quem tem tantos inscritos ah, não sei quem grava vídeos assim eu vou continuar gravando vídeos espero que continue gravando, né e assim, gente, vai ser tudo do meu jeito, como tá sendo e eu tô tentando dar o meu melhor pra vocês então, espero não ter comparações e eu não vou me comparar, tá bom? e eu não vou me comparar a ninguém porque eu criei o canal pra vencer meus medos e superar minha timidez porque eu sou muito... eu era muito tímido e tinha muitos medos e um medo desses medos que eu tinha era de ficar sozinho eu odiava ficar sozinho tipo, não tem ninguém pra conversar então eu ligava a câmera e ia gravar um vídeo sabe, eu gravava vídeos muito longos assim, e eu não tinha coragem de postar e eu resolvi criar o canal pra postar pra me vencer meus medos perder essa timidez que eu tinha eu tinha muito medo de postar um vídeo na internet ser rejeitado, levar crítica e graças a Deus e a vocês hoje eu tô aqui e vocês me acolheram muito bem aqui na internet então, é isso, gente o canal foi criado pra me vencer meus medos pra me perder minha timidez e tá dando certo muita gente pergunta o que eu espero pro futuro do canal e o que eu vou fazer pro futuro dele e eu vou continuar gravando vídeos eu vou... sempre que eu puder eu vou estar dando o melhor conteúdo pra vocês e uma quantidade muito boa de conteúdo porque assim, tem blogueiros famosos e youtubers famosos que não liberam dois vídeos por semana e eu libero dois vídeos por semana e agora, pro especial, né, do sem inscrição eu vou liberar quatro vídeos que vai ser vídeo o final de semana inteiro pra vocês e... eu espero que cresça, né? eu não... não pretendo trabalhar com isso a não ser que, tipo, vire um negócio muito grande e eu não dê conta porque, assim... sei lá, eu não tenho plano de trabalhar com isso porque eu ainda sou muito pequeno, sabe? eu, blog e canal então, é isso, gente o futuro do blog pertence a... Deus, né? tipo, ele que vai saber o que vai acontecer muito, muito obrigado, gente por tudo que vocês fazem por mim por tudo que eu consegui graças a vocês muito, muito obrigado mesmo e esse vídeo foi rapidinho só pra apresentar o especial do canal e também pra agradecer a vocês mesmo e pra resumir um pouco dessa história toda pra vocês então, é isso, gente muito, muito obrigado por tudo e espero que vocês gostem cada vez mais do meu conteúdo beijitos até mais Tchau Tchau Tchau